Daí galera, beleza? Professor Sérgio na área de novo aqui com vocês. Tudo bem com você aluno, aluna? Vamos para mais uma aulinha de informática, mais uma aula de sistema operacional, tá? Na aula 1 nós vimos os conceitos, nós fizemos a introdução, algumas terminologias, duas nomenclaturas ali do sistema operacional Windows e Linux. Na aula 2 nós trabalhamos com Windows Explorer e trabalhamos com tecla de atalho, né? Então Windows Explorer, o gerenciador de janelas e as teclas de atalho que são campeoníssimas em cair em concurso público. Não só no concurso público, mas cai no nosso dia a dia. Tem que saber, não tem como escapar, tá? E na aula de hoje, aula 3 de sistema operacional, nós vamos trabalhar com o painel de controle, tá? Então, o painel de controle e as suas configurações. O painel de controle é utilizado para alterar as configurações do sistema operacional Windows. Essas configurações controlam a aparência e o funcionamento do Windows, deixando o sistema da maneira ideal e desejada, tá? Então, o painel de controle vai fazer com que você deixe o sistema operacional do seu computador com a sua cara, do jeito que você quer, tá? Fazendo com que você modifique a área de trabalho, fazendo com que você modifique o som, fazendo com que você modifique as cores, tá? Então, você vai trabalhar com o computador com a sua cara, do seu jeito. Como? Mexendo nas configurações do painel de controle, tá? Nessa aula, nós vamos verificar algumas configurações, alguns dos itens mais importantes, porém, não tudo, porque é impossível aí, numa aula de 30, 40 minutos, a gente trabalhar com todas as opções que o painel de controle oferece, né? Ficaria muito maçante, muito chato. Então, vamos trabalhar aí com algumas das opções do painel de controle, dando uma ênfase naquilo que cai no concurso público e no nosso dia a dia, beleza? Bom, pra acessarmos o painel de controle, nós temos aí algumas maneiras. No Windows 7 e versões anteriores, você deve clicar no botão iniciar, né? Com o botão esquerdo do mouse, e em seguida, painel de controle. Já, já, nós vamos ver a gravura da inicialização aí do painel de controle, do acesso ao painel de controle. No Windows 10, na caixa de pesquisa, digite painel de controle e selecione a opção, tá? Então, eu preparei ali uma gravura pra você anotar o acesso ao painel de controle no Windows 7 e versões anteriores. Então, você tem ali, ó, o menu iniciar. Quando você clica no menu iniciar, você tem ali ao lado direito da tela a opção já no painel de controle. Dentre as outras opções, o painel de controle já se encontra ali, tá? Você poderia também, como na forma que eu acabei de mencionar, vamos voltar aqui, no Windows 10, ó, na caixa de pesquisa, digite painel de controle e selecione a opção. Não impede, é a mesma coisa no Windows 10, no Windows 7, no Windows 8, né? Você poderia, e as outras versões de Windows também, você poderia digitar ali o Windows, perdão, você poderia digitar painel de controle, já tava com o Windows Explorer na cabeça aí da aula 2. Você poderia digitar ali o painel de controle que também iria acessar. Olha lá, eu já deixei aqui uma tela pra vocês com o painel de controle. Tanto no menu iniciar, na parte de cima, olha lá, já teve um acesso de painel de controle na parte superior do menu iniciar, como também eu poderia digitar ali, na caixa de pesquisa, olha ali, ó, Poderia digitar painel de controle, então você digita ali, ó, Painel De Controle Tá? Digitou ali painel de controle, um abraço, você vai ter acesso ao painel de controle do sistema operacional, tá? Aqui eu deixei a gravura do tecladinho com a imagem da logotipo do Windows, né? A tecla que possui aquela janelinha logotipo do Windows. Clicou nessa tecla, pronto, já vai aparecer o menu iniciar, você opta por digitar painel de controle no campo de pesquisa, ou você pode acessar também, se ele já estiver aparecendo pra você no próprio menu iniciar. Beleza? Vamos lá, vamos continuar então o painel de controle. Quando você acessa o painel de controle, você tem a seguinte tela, olha lá. Então, você tem as configurações num formato exibido por categoria, tá? Isso é o padrão do sistema operacional Windows. Já, já nós vamos ver que nós podemos modificar a visualização dos itens que constam no painel de controle. Então, eu posso ajustar as configurações do computador no painel de controle, que vem dividido aqui por tópicos, por categoria. Então, eu tenho sistema e segurança, tá? Então, no sistema e segurança eu tenho as opções de modificar as configurações. Eu tenho ali o tópico rede e internet, então nós podemos modificar as configurações de acesso à rede e à internet. Nós temos no painel de controle a opção de hardware e sons, tá? Então, o que vem a ser o hardware? Isso nós vimos na aula de conceitos básicos dos componentes de hardware e software. O hardware é a parte física da máquina, então eu preciso configurar, eu preciso instalar um hardware, como por exemplo uma impressora, eu preciso modificar a configuração de um scanner, eu venho aqui no painel de controle na opção de hardware e som, tá? Você deseja modificar o som do sistema operacional, aquele som de entrada, quando ele entra no sistema operacional Windows, dá pra modificar o som também, né? Você tem também a opção por categoria programas, tá? Então, é nesse tópico, é nessa categoria programas que nós desinstalamos um programa, tá? Então, muita gente comete o erro de achar que, deletando um ícone da área de trabalho do Windows, acha que está deletando o programa. Pronto, excluí o programa do computador. Não, tá errado, tá? Excluindo o ícone, você só está excluindo o atalho daquele programa que continua instalado no computador. A forma correta de desinstalar um programa no computador é vindo ao painel de controle na categoria programas, tá? Muito bem. Você tem outra categoria também, que são as contas de usuário, tá? Você tem aqui a categoria aparência e personalização do sistema operacional Windows, que é aqui que a maioria dos usuários mexem. A maioria utiliza essa categoria, porque é aí que você vai modificar a gravura na área de trabalho, né? Aquela foto que você tem na área de trabalho, você pode modificar nessa categoria. É aí que você vai ajustar a resolução da tela. Então, de repente, os ícones estão muito grandes ou estão muito pequenos. É aí que você vai definir como vai ficar a sua área de trabalho, né? Relógio, idioma e região. Então, para você ajustar a hora, para você ajustar o idioma do teclado, dentre outras configurações, você utiliza essa categoria relógio, idioma e região. E ali, a facilidade de acesso, uma última categoria, no qual essa categoria vai permitir que o sistema operacional Windows sugira configurações para otimizar a exibição visual. Essa categoria nós não utilizamos muito, é mais uma espécie de ajuda de configurações do sistema operacional Windows, tá? Nós temos que focar nas demais configurações. Então, sistema e segurança. Vamos dar uma analisada aqui. Nas categorias, tá? Esse daqui eu faço questão da gente fazer uma rápida... Uma rápida verificação em cada uma dessas categorias, para que a gente não fique com dúvida, caso caia no concurso, caso caia até mesmo no seu dia a dia, tá? Então, a categoria sistema e segurança. Olha só o que ele traz na categoria. Vai verificar o status do computador, salva cópias de backup dos arquivos com histórico de arquivos, backup e restauração do Windows. No caso aqui, nós temos uma imagem de um painel de controle do Windows 7, tá? Então, ele vai permitir o backup e a restauração do sistema, encontrar e corrigir problemas. Daqui a pouco, nós vamos falar aí sobre manutenção preventiva e corretiva. Então, no painel de controle, nós encontramos ferramentas de manutenção preventiva e corretiva do computador, tá? Então, o sistema e segurança engloba para a gente esses itens na categoria. Rede internet. Então, categoria rede internet no painel de controle, principalmente para configuração da placa de rede, configuração de quando você estiver tendo algum problema de conexão. Então, é nessa categoria rede internet que nós realizamos algumas configurações, tá? Então, ele exibe o status, olha lá o que diz. Exibe o status e as tarefas de rede. Escolhe opções do grupo doméstico e de compartilhamento de arquivos, tá? Então, ali relacionado, então, à sua internet, à sua rede de computadores. Configuração realizada no painel de controle. Hardware de som, nós já comentamos, né? Então, a configuração do hardware do computador, aquela impressora, aquele scanner, um pendrive que esteja... Não esteja sendo plug and play, ou seja, não está sendo reconhecido no computador. A gente tem a opção de mexer nessas configurações de hardware, né? Os sons do computador, o Windows, a entrada no Windows, quando você fecha um programa, uma mensagem de notificação. Então, todo o som que envolve o sistema operacional Windows está aí nessa categoria. Hardware e sons, tá? O programa que a gente já falou, categoria programas, para desinstalar um programa corretamente. As contas de usuário é uma categoria que a gente utiliza quando mais de uma pessoa utiliza o mesmo computador, né? Você tem seus arquivos pessoais, você não gosta que o pessoal, uma outra pessoa, entre nos seus arquivos, nas suas pastas, que mexa nos seus programas. Você pode criar, nessa opção, nessa categoria, você pode criar contas de usuário. Para que várias pessoas, cada uma delas, tenham a sua conta no sistema operacional, tenha o seu perfil, não modificando a sua área de trabalho, não mexendo nos seus arquivos, não correndo o risco de instalar ou desinstalar programas que você goste ou não goste de utilizar. Então, essa conta de usuário é bem importante para que você crie contas diferenciadas quando você tem mais de uma pessoa mexendo no computador, tá? Aparência e personalização, que eu falei agora há pouco, é o mais utilizado no painel de controle, porque vai definir como o sistema operacional, com que cara o sistema operacional vai ficar, né? Você quer aquela área de trabalho do seu jeito, você quer o ícone daquele seu jeito, você quer as cores que mais lhe agradam? É ali, em aparência e personalização, que você vai mexer, que você vai configurar, tá? Relógio, idioma e região, nós comentamos também, adicionar um idioma, alterar métodos da entrada, ou seja, os métodos com que o teclado vai funcionar, alterar formatos de data, hora ou número. Configurações gerais que nós temos no mundo inteiro, né? Números como moedas, que moeda que vai ser configurada no sistema operacional, formatos de data, formatos de hora, horário automático de verão, sim ou não. Então nós temos aí várias configurações a serem realizadas em relógio, idioma e região, tá? Mas nós costumamos não mexer muito nessas opções. Aliás, é uma baita dica, tá? Painel de controle é o local que nós configuramos o computador, que nós configuramos o sistema operacional que está na sua máquina, mas também pode ser o mesmo local que você vai acabar desconfigurando. Quem muito mexe nesse painel de controle e não sabe muito bem o que está fazendo, pode acabar desconfigurando o sistema operacional, dando um probleminha ou outro, deixando até mesmo a tela torta ali, a tela de ponta cabeça, acontece muito utilizando o painel de controle, né? Você deve estar pensando, pô, mas o que o Sérgio está falando, deixando a tela de ponta cabeça? Sim, dá para deixar a tela com 360 graus, rotacionando 360 graus. E no painel de controle, às vezes é perigoso, você acaba mexendo numa coisa que não sabe, e aí depois tem que chamar o técnico, acaba tendo que formatar a sua máquina. Então, vamos mexer só naquilo que sabe, né? Evitando problemas futuros. Muito bem. Essa tela no painel de controle do sistema operacional Windows, você vai observar o seguinte. Note que na parte superior direita da tela, temos mais dois tipos de exibição de tela, tá? Então, deixei separado aqui para vocês, ó. Exibir por categoria, ícones grandes e ícones pequenos. Então, se você opta por categoria, a tela vai aparecer exatamente do jeito que está aí na tela para você, tá? Se você optar por visualizar o painel de controle com ícones grandes ou ícones pequenos, todas as opções dentro dessa categoria ou dentro de cada uma dessas categorias vão aparecer num formato em miniatura ou num formato maior, tá? Então, eu separei para vocês a próxima tela no modo de exibição dos ícones grandes do painel de controle, tá? Então, quando você opta por ícones grandes, ó lá, eu deixei ícones grandes, cada uma das configurações do painel de controle vão aparecer em aberto, só que em ícones grandes na tela para você, tá? E se você optar por ícones pequenos, olha lá, ícones pequenos, os ícones desse painel de controle, de cada estrutura, de cada categoria daquela, vão aparecer num formato menor, os ícones vão aparecer em miniatura, tá? Então, isso apenas para mostrar para vocês que vocês podem visualizar o painel de controle, as configurações por categoria ou através dos ícones, dos itens que constam nessas categorias em formato grande ou pequeno, só para isso que serve a forma de exibição, tá? Muito bem. Separei para vocês ali, então, algumas das principais configurações realizadas no painel de controle, o que a gente mencionou agora há pouco, né? De mexa, não mexa, pouco mexido ou muito mexido. Configurações de vídeo. O plano de fundo da área de trabalho do sistema operacional, a gente mexe muito, porque facilmente a gente acaba enjoando daquela área de trabalho. Você tem uma foto num dia, no outro dia você já enjoou daquela foto, você quer outra foto, você deseja deixar na área de trabalho do sistema operacional padrão, você deseja colocar uma foto da família, seja o que for, você pode mudar o plano de fundo no painel de controle, né? As cores, a tela de bloqueio e os temas, tá? Então, toda essa parte gráfica do painel, no painel de controle, toda essa parte gráfica do monitor, do vídeo, você configura nas propriedades do vídeo no painel de controle, tá? A data e a hora, lá para o final, uma baita dica dessa configuração de data e hora, tá? Vou dar uma mescladinha com o curso aí de hardware que nós temos, então a configuração de data e hora, não perca o final desse vídeo, tá? Então, configuração de data e hora, importantíssimo, né? Você está lá com a data e a hora errado, vai lá, configura a data e a hora no painel de controle. Configuração do mouse e do teclado. Então, você tem um teclado de uma outra região, geralmente, o pessoal, às vezes, compra um teclado na Europa, você tem que configurar esse teclado para o padrão Brasil ABNT, né? O ABNT 2, então é tudo no painel de controle, nas configurações do teclado que você configura. Ou vice-versa, comprou um teclado no Brasil, você deseja configurar com, desabilitando uma tecla, habilitando, enfim, configuração de teclado e do mouse também no painel de controle, né? Botão esquerdo do mouse, pô, mas você tem a mania de dar duplo clique com o botão direito do mouse, não com o esquerdo. É possível transformar a função do botão esquerdo para o botão direito e vice-versa? Sim, no painel de controle, na opção mouse, você configura o mouse, tá? Então, muitas modificações nós conseguimos fazer. Adicionar e remover programas. Por que eu coloquei adicionar, perceba, eu coloquei a opção adicionar programas entre aspas. Por que adicionar programas está entre aspas? Antigamente, lá na época do Windows 95, na época do Windows 98, nós tínhamos que adicionar os programas que nós comprávamos ou baixássemos, nós tínhamos que adicionar, ou seja, instalar o programa pelo painel de controle. Sim, tá? Naquela época, você tinha um CDzinho de instalação ou baixava aquele programinha da internet, havia necessidade de entrar no painel de controle para você instalar aquele programa. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, você não precisa mais adicionar, instalar o programa pelo painel de controle, mas sim para remover, para desinstalar, tá? Que nem eu falei no começo do vídeo, né? Da nossa videoaula. Tem gente que apaga o ícone da área de trabalho achando que está desinstalando o programa. Não. Na verdade, você só está excluindo aquele atalho do programa da área de trabalho. Mas o programa continua instalado no computador, tá? Então, é no painel de controle que você vai remover o programa de forma correta, tá? Instalação e configuração de impressoras e outros periféricos também, como scanner, por exemplo, né? Então, no painel de controle, muitas vezes você instala a impressora e você deseja mexer em algumas configurações da impressora para impressão preta e branca, impressão colorida, impressão com maior qualidade, impressão com menor qualidade. Então, é no painel de controle em configurações de impressora que você vai adentrar nessas configurações do periférico e poder verificar e mexer em uma configuração ou outra. Lógico, desde que sabendo o que está fazendo, né? Configuração de rede. Então, a configuração de rede, para quem também sabe o que está fazendo em relação à rede de computadores, em relação à internet, nós podemos testar, nós podemos habilitar a placa de rede, né? E assim por diante. Então, nós temos diversas configurações de rede de computadores e internet no painel de controle. E os sons do computador. Desses aí que eu estou falando para vocês, configuração de vídeo e o som é o que a gente mais mexe no painel de controle. Enjoar da tela, enjoar daquela foto, daquela área de trabalho, enjoar das cores, enjoar dos ícones e enjoar do som é toda semana praticamente. Eu, particularmente, eu mudo a área de trabalho duas semanas, já não estou aguentando mais aquela foto. Eu vou lá e mudo, boto outra foto na área de trabalho, deixo uma foto ao meu gosto. O som também. Pô, eu vou entrar no Windows, pô, eu enjoei daquele... Não quero escutar mais aquele negócio. Vou trocar o som quando entrar no Windows. E assim por diante. Nós temos várias opções de configuração no painel de controle. Tá? Gostou do... Muito bem! Olha só. Deixei ali umas fotos, umas gravuras de alguns exemplos de área de trabalho modificada. O cara foi lá, entrou no painel de controle e modificou a foto na área de trabalho. Tá? Então, olha só. Possivelmente ali o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8, você tem aqui a possibilidade, olha só. Ele tem alguns ícones na área de trabalho e colocou a foto lá de um super-herói dele. Deixando ali alguns get-getes do lado direito, que nós comentaremos também. Né? E na gravura ao lado, uma outra área de trabalho, de uma onda lá, do mar, sei lá, né? Então, cada um escolhe deixar a área de trabalho, o plano de fundo, do jeito que desejar. Tá? Então, alguns exemplos aí de área de trabalho modificada através do painel de controle. Olha só. Mais dois exemplos. Uma área de trabalho simples, uma área de trabalho com papel de parede padrão do Windows, né? E ali uma outra área de trabalho que o camaradinha, que a pessoa optou por escolher um armário e colocou os ícones dentro das prateleiras, dentro do armário. Tá? Com alguns nichos ali, ó. Olha só. Que bacana. Muito bem. Então, cada um faz o que achar melhor deixando o sistema operacional com a sua cara. Tá? Olha lá. Acabei de mencionar sobre a palavrinha Get-Gets. Muito bem. Vou voltar aqui rapidamente. Olha lá. Get-Gets. Tá? Perceba essa área de trabalho pra falar com vocês sobre isso, porque pode cair também no concurso. Get-Gets. Get-Gets são ferramentas que acrescentam funcionalidades ao desktop, né? Do sistema. A área de trabalho do sistema. Tá? Lembrem-se lá. Nós já falamos sobre isso. Desktop, também conhecido como área de trabalho no sistema operacional. Tá? Bom, podemos adicioná-los, ou seja, os Get-Gets, nós podemos adicioná-los através de um clique com o botão direito do mouse na área de trabalho ou através do painel de controle. Tá? Então, vamos ver o que são os Get-Gets. Adentrando no painel de controle, você avista ali a opção, ó, Get-Gets da área de trabalho. Tá ok? Então, olha só, tem várias opções, ó. Temos muitas opções de configuração do sistema operacional. No caso, vamos dar uma explanada aí no Get-Gets. Muito bem. O Get-Gets são configuraçõezinhas, são aplicativos, mini aplicativos que vem ali desde o Windows 7, no Windows 8, Windows 10. Nós podemos adicionar esses atalhos de programinhas, de aplicativos na área de trabalho do nosso desktop, do nosso sistema operacional, da nossa área de trabalho. Muito bem. Quando você adentra na configuração do Get-Gets no painel de controle, ele traz algumas opções pra gente. Olha só. Eu tenho o Get-Gets de apresentação de fotos no computador. Então, o que acontece? Se eu adiciono isso, esse Get-Gets na área de trabalho, ele vai ficar passando fotos de uma pastinha que você configurar, como, por exemplo, minhas imagens, ele vai ficar passando fotos na sua área de trabalho em um pequeno quadradinho, nesse Get-Gets. Tá? Então, as fotos vão ficar, a cada 2, 3, 5 segundos, vai ficar mudando a imagem dentro desse quadradinho. É uma opção que você pode deixar, uma funcionalidade que vai fazer com que a sua área de trabalho fique mais ou menos bonita, enfim, isso vai variar de pessoa pra pessoa. Você tem um Get-Gets que eu, particularmente, considero importante, considero fundamental para quem tem muitos compromissos, como o calendário. Então, você pode deixar um Get-Gets na área de trabalho com o calendário, né? Então, fica a data lá e ele tem as configuraçõezinhas de um calendário aparecendo todos os dias da semana ou, especificamente, o dia atual, né? Então, você também configura esse Get-Gets na área de trabalho. Ali, um conversor de moeda. Então, você pode ter um Get-Gets de conversor de moeda. Se você trabalha ali com dólar, com euro, você precisa dessa conversão de moeda, você tem esse aplicativinho, esse Get-Gets, tá? Pra quem precisa estar antenado com notícias, ele tem um Get-Gets de manchetes de feeds de notícias, né? Então, você configura e ele já vem configurado por padrão com um jornal americano que vai atualizando as notícias a cada tempo que você pré-configura também. Então, por exemplo, a cada 15 minutos eu quero novas notícias, novas manchetes atualizadas. Então, você tem ali um Get-Gets que vai trazer notícias atualizadas, manchetes atualizadas a cada período que você configurar, tá? Mais um Get-Gets que eu trouxe pra vocês ali é o medidor de CPU. Pô, mas o que é CPU? Nós também já comentamos na aula de componentes e hardware, né? Componentes de hardware e software, no qual nós vimos que CPU é o Central Processing Unit, ou seja, unidade central de processamento. É o processador do computador, aquela pecinha que vai lá dentro na placa-mãe, encaixada na placa-mãe. Então, tem um Get-Gets na área de trabalho do sistema operacional que vai trazer pra você a medição do processador, né? Pra ver se ele está trabalhando com muitas tarefas simultaneamente, se ele está aquecendo, se ele está sendo muito utilizado ou não, né? De repente, através desse Get-Gets você consegue ter uma leve noção por que o seu computador está lento ou por que ele está rápido, está fluindo, né? Vendo essa medição da CPU, vendo essa medição do processador, tá? Muito bem. Quebra-cabeça aqui, um aplicativinho de jogo, tá? O relógio e o tempo. Então, o Get-Gets de relógio, se você deseja ter na sua tela, na sua área de trabalho do sistema operacional, se você deseja ter um relógio, ele traz nesse formato e se eu não me engano mais umas nove opções de relógio, tá? Tem relógio que é uma florzinha, tem relógio que é um solzinho, enfim, tem umas nove ou dez opções de configuração para esse relógio ficar aparecendo na sua área de trabalho. E ali, o tempo, esse tipo de Get-Gets eu também já acho importante, tá? Não que se você não estiver na área de trabalho, ah, meu Deus, né? Mas, tudo bem, esse Get-Gets de tempo vai trazer para você ali a previsão do tempo daquela região ou daquela cidade que você configurar, tá? Então, você quer saber a previsão do tempo do dia, a previsão do tempo do dia seguinte, a previsão do tempo do final de semana, dá para ter esse Get-Gets na sua área de trabalho e você configurá-lo conforme as permissões do aplicativinho, tá? E ali, ao lado direito, eu deixei uma tela como exemplo com alguns Get-Gets, né? Então, tem ali a previsão do tempo, no caso, não é a previsão do tempo que está ali, e sim trazendo o tempo atual, 22 graus na cidade de São Paulo, eu peguei uma imagem qualquer, trazendo que naquela noite, ele está com o céu cheio de estrelinhas, naquela noite, naquele tempo atual, estava 22 graus na cidade de São Paulo. Também o calendário que eu mencionei que eu já acho importante, né? Dizendo ali que é sábado, dia 30 de outubro de 2010, né? Então, uma imagem que estava com aquela data. Get-Gets do relógio, do tempo, né? Do horário. Ali o usuário deixou, então, uma conversão de moeda, tá? Um Get-Gets de conversão de moeda e um Get-Gets da medição da CPU, tá? Medição do processador. Então, você configura, só que perceba que esses Get-Gets, eles ocupam um certo espaço na área de trabalho, fazendo com que você perca espaço na área de trabalho. Então, é muito pessoal, vai do usuário gostar desses aplicativinhos, achar necessário ter na área de trabalho, ou não, né? Vai variar de pessoa para pessoa. Então, ocupa um certo espaço na área de trabalho, mas, quem acha bonito, acha legal, taca e Get-Gets na área de trabalho do seu sistema operacional Windows. Tá ok? E tá aí a dica que eu gostaria de mencionar para você. A dica do dia que vem hardware e software. Já que nós falamos aí de data e hora, configuração do painel de controle, quem nunca teve o probleminha, quem nunca teve o probleminha de ter uma data e hora sempre errada quando liga o computador. Você acabou de ligar o computador, a data tá lá. Hoje nós estamos no dia primeiro de junho ou dois de junho de 2017. Dois de junho de 2017. Liguei o computador, aparece lá 1 do 1 de 2001. Tá? Atrasou trocentos anos atrás. E o relógio meia-noite. Tá? Então voltou lá para 1 do 1 de 2001, meia-noite. Agora, ó, 19h32, mas voltou para meia-noite. Aí você vai lá, entra no painel de controle, acerta a data, acerta a hora, trabalha com o seu computador, mexe na máquina, maravilha, acabou o seu serviço, acabou o seu trabalho, mexeu no computador, é hora de desligar a máquina. Desligou o computador, no outro dia, vamos imaginar, no dia 3 de junho de 2017, ao meio-dia, você ligou o computador novamente. E aí, ao ligar o computador no dia 3 de junho de 2017, ao meio-dia, a data está aparecendo para você ali na barra de tarefas do Windows, na barra de notificação do Windows, 1 do 1 de 2001, meia-noite. Vamos lá, vamos configurar de novo a data e a hora no painel de controle, vai lá, arruma para 3 de junho de 2017, meio-dia. Pronto, data e hora configurados. Daqui 10 dias, vai ligar o computador novamente, está lá, 1 do 1 de 2001, meia-noite. Né? Então, perdão, o que está acontecendo com o seu computador? Data e hora, toda vez tendo que configurar, data e hora com problemas na configuração, o real problema na sua máquina está na placa-mãe. O problema no seu computador não tem nada a ver com o sistema operacional Windows, e sim na placa-mãe. A placa-mãe possui uma bateria que é chamada de bateria de lítio modelo 2032, tá? Bateria de lítio modelo 2032. Quando a data e a hora do sistema operacional Windows começa a atrasar, toda vez que você liga o computador, significa que essa data e essa hora está desconfigurando porque a bateria de lítio na placa-mãe está descarregada ou descarregando, tá? Essa bateria de lítio que está na placa-mãe, ela tem a função de manter armazenadas as configurações realizadas no setup da placa-mãe e dentre as várias configurações que nós temos, uma delas é a data e a hora. Então, quando essa bateria está descarregada ou descarregando, um dos sintomas principais que mostra isso pra gente é a data e a hora do sistema operacional toda vez atrasando, toda vez desconfigurada. Aí você vai no painel de controle, modifica, usa o computador, desliga. No outro dia, vai ter que no painel de controle mexer na data e na hora, configura, utiliza, desliga. E assim todo dia. Então, a dica do dia de hardware é troque a bateria de lítio da placa-mãe, tá? Trocando a bateria de lítio da placa-mãe, a data e a hora ficarão corretas enquanto essa bateria tiver a sua vida útil. Beleza? Beleza? Muito bem. Bom, pessoal, me bati aqui um pouquinho, não conseguia sair da caneta, mas terminou a nossa aula de sistema operacional, a nossa aula 3. Nós vimos hoje algumas configurações do painel de controle, tá? Vimos algumas configurações essenciais, algumas dicas e a dica aí da bateria de lítio, né? Quando o relógio e a data no seu computador apresentam atraso, apresentam desconfiguração. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima aula. Beleza? Até! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Obrigado.